É que a minha voz não tá muito boa e eu fico meio sem graça de cantar em público. Eu entendo. Antes eu também não conseguia cantar. Você era muito tímida? Não. Eu achava que, se cantasse, iria perder a conexão tão especial que eu tinha com a minha irmã. Mas depois eu entendi que é a música que me une a ela e que essa conexão jamais vai desaparecer. Agora, quando eu canto, me sinto super perto dela. É tão lindo o que disse. Se não quiser tocar nesse assunto, tudo bem. Não, não é isso. É que eu fiquei pensando no que aconteceu no dia do lançamento do disco. Ah, é. Tá certo. Eu vi tudo por streaming. Sinto muito pelo que aconteceu. É, eu queria fazer uma homenagem pra minha irmã e a banda dela, mas... Deu tudo errado. Eu entendo o que você quer dizer. E também sei como se sente neste momento. Mas nem tudo deu errado. Conseguiram gravar o disco da banda. Você cantou com as suas amigas e com o Manuel. Isso é a única coisa que importa. A música. Tem razão. Oiê! Com licença! Mãe! Oi!